Todos os caminhos levam ao estádio logo mais, um duelo que promete ser de arrebentar, vai ter espetáculo em campo. Dois times em busca da vitória, a gente tá com a audiência lá em cima, é tudo isso pra você na tela da EA Sports. Será que vai dar bom? Já já eu conto. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui na EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. A narração é comigo, Gustavo Vilani, os comentários são dele e Caio Ribeiro. A briga aqui é pra pontuar na Liga Portugal. Torcemos por um jogo com muitas emoções, começa daqui a pouco. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo, espero não ver isso hoje. Cobrou, manda na área. Que isso, cê é louco! Olha a bicicleta dele, passou perto o Caio. Ia ser um golaço, Vilani, daqueles pra sair e pagar o ingresso de novo. Escalação confirmada, na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Esse é o time do Benfica, que começa o jogo. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Descem, ganham o campo. Caio, tem gente que pagou o ingresso só pra ver esse cara jogar. Ele é muito bom com a bola nos pés, é muito habilidoso. Que chance pra pular frente! Que defesa! Escanteio cobrado, na área! Afasta, tira dali! Linha de fundo, é escanteio! Lá vem o escanteio na área! Arrepia a bola dali! Ih, tentou pro gol! Pega na zaga! A batida pro gol! Bate na marcação! Volta a bola pro Benfica! Volta a bola pro Benfica! Chega bem! Acaba com o ataque! E o time se manda para o ataque! E o time se manda para o ataque! Pra fazer! Pra desempatar! Que tiro foi esse! Passou perto da trave! E o time se manda para o ataque! Que tal aposta da bola! Os últimos 15 minutos foram de domínio claro! E é isso! Quem joga em casa tem que se impor mesmo! E eles estão merecendo o gol da vitória! Pelo ritmo e pelo volume de jogo! Estão muito melhores na partida! David Nérez recebe! Cortou! Da ponta pro meio! Di Maria! Defendeu! Tava esperto! Sai o escanteio do Di Maria! O árbitro confirma! O jogador do Benfica fez a falta! Divide! Fica com a bola! Conduz na moral para o ataque! Atenção! Se fizer! Pula à frente! Pode ser o gol! Na hora! H! Que bloqueio! Essa é a chance de gol que faltava! A torcida está esperando o gol nesse escanteio! Chega a marcação! Chute bloqueado! Finalização ruim! Tiro de meta para o goleiro! Enfia a bola! Atenção! Não deu certo a jogada! A chance era boa! Passa em profundidade! Passa em profundidade! Quero ver! Gol! Para abrir o placar do jogo! Para mudar a cara da partida! O time não vinha bem! Achou o gol! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe! Que enfiada de bola entre a zaga! E aí escolheu a força e se deu bem! Pegou muito bem na bola e guardou! Gol de quem não se intimida quando está cara a cara! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Anjão de Maria! Na habilidade! Deu a caneta! Mas tinha cobertura! Ele chega na hora! Faz o desarme! Na área! Quem é que chega? Defende! Tem sobra! Gol! No rebote! Ele guardou! Depois da grande defesa do goleiro! O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani! Olha no replay onde ele foi buscar essa bola! E ele cobrou geral da defesa! Fez milagre no primeiro lance! A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote! 1 a 1 no placar! Jogo aberto! O árbitro confirma! Acréscimos! 2 minutos! Sou o apito! Pela última vez na primeira etapa! Intervalo de jogo! Primeiro tempo acabou! 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 Apita o árbitro! Começa o segundo tempo! Já tem bola rolando! E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí! Olha só! Bola enfiada! Não tem perigo no rebote! O goleiro foi bem! Olha aí, Vilani! Os números de finalizações deles! Serve para confirmar o que a gente está vendo! O jogo segue empatado! Mas não foi por falta de chances! Se continuar assim, uma hora entra! Tira a bola! E sem falta! De longe! Vai para fora do gol! Com um golpe de vista! Caio! Que sufoco! Arriscado, hein? A bola passou perto demais! Faz a interceptação! Liso! Escapa da marcação! Deu bote! Que chance! Para pular frente! Faz milagre o goleiro! Que defesaça do goleiro, Vilani! Se não fosse ele, a situação do time podia complicar no jogo! Eles iam ficar atrás do placar! E para respirar, Caiova! Estão com a bola no pé! Que sufoco! Palmas para ele! Se antecipe, corta o passe! Rafa! Arthur Cabral! É agora! Defendeu, impedindo o gol! Escanteio cobrado! Escanteio cobrado! Atenção! Arrepia na batida do escanteio, cortando! Boa antecipação para Lera jogar e cortar o passe! Ele escapa! Vai embora! Manda a bola para longe! Recuperação! Tem a posse! Bola enfiada! Tem chance! Só fazer e ficar com o chicote na mão! Gol! Aí dá para ver que a defesa não teve chance! Passou muito bem pela marcação! E depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol! Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Nas costas para correr! Danelo goleiro para defender! Rafa! Faz o desarme! Bola enfiada para correr! Tira! Ele evita um gol feito! Gol! É para o outro lado, meu filho! Contra a própria meta! Ele se atrapalha e faz gol contra! Não adianta remoer, a bola já entrou! E agora a gente revê esse gol contra! Vila Ani! O placar mostra! 3 a 1! 3 a 1! Já passou de passagem! Arturo Cabral com a bola! A queima roupa! Defendeu o goleiro, Caio! Foi um gigante no lance! Fez um milagre para garantir o placar! Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia! O jogo está parado! Subiu a placa! Olha só! Bola na confusão! Não quis saber! Isolou! Tem campo! Vai conduzindo! A bomba passou raspando a trave! Que finalização! Levou o azar! A marcação vai pressionando na saída para o jogo! Olha só! O segundo tempo se encaminha para o final! Que vitória é essa? Festa na arquibancada, Caioba! Estão fazendo uma partida muito sólida hoje, Vilani! Disputaram cada palmo do campo! Mostraram poder de decisão! E construíram dois gols de vantagem com méritos! Agora só um desastre! Para fazer! Pega o goleiro! Cobra! Atenção! Na área! Defendeu o goleiro! A queima roubo! O que é isso? A finalização foi de muito perto! Vilani, defesa de puro reflexo! Recupera a bola! Ainda no campo de ataque! Quero ver! Bloqueado! A bola sai! É escanteio! Cobrou! Manda na área! Acaba com o perigo! A perna pesada já não obedece mais! É falta! Chegou mal no carrinho! Olho no árbitro! Cartão amarelo para ele! Foi bem o árbitro! Acertou na cor do cartão! Termina o jogo! E o Benfica sai de campo derrotado! Hoje jogaram muito abaixo do esperado! Vilani, essa derrota tem que servir de lição para o grupo! Caio, Caio! Manda ele para o Fantástico Caio! Ele jogou bem, Vilani! Deixou o gol dele! Ajudou o time a ganhar! Tem motivos de sobra para deixar o campo feliz! Apoio é só deixar o som de troca! Temooja caio! Tinha! 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 B